Neste vídeo eu quero lhe trazer a forma de você comprar um celular bom de maneira barata. Então se você já gostou da ideia, vai, se inscreve aí no canal. Eu sei que você está sempre aí vendo o vídeo e ainda não se inscreveu, né? Vai, se inscreve. Como é que você quer ter boas opções de compra de celulares, de eletrônicos e boas ideias e dicas que eu trago aqui sempre no canal se você não se inscreve e fica sabendo todo o conteúdo que sai aqui. Então vai, se inscreve aí no canal e curta esse vídeo para esse vídeo chegar a muitas outras pessoas. Outras pessoas precisam saber destas ideias que eu vou passar aqui hoje para você. Então vamos começar. Antes até de começar esse vídeo, eu te recomendaria a ver o outro vídeo que vai aparecer aí no card para você. E também vai ter o link na descrição que é para você nunca comprar um celular antes de ver este vídeo que eu dou umas dicas bem legais que na verdade vai ajudar a somar com esse vídeo que eu estou aqui fazendo agora. Muito bem, eu acho que a primeira ideia boa para você, para você na hora de querer comprar um celular bom, um celular top, independente do preço que seja, você está achando ele muito legal, você está querendo ele, acabou de lançar. E aí é que está o problema. Não compre o celular que acabou de lançar. Não compre o celular no lançamento. Espere, espere uns 3, 4 meses, que a tendência é o celular ele ficar mais barato. No início, por exemplo, um celular, vou dar um exemplo aqui, pessoal meu. No meu celular, o Galaxy A71, esse que está gravando este vídeo neste momento, é o celular que eu comprei, já fiz unboxing, impressões, vários testes sobre ele, opiniões sobre ele também. E quando ele foi lançado, ele foi lançado a R$2.700. É isso mesmo. É um preço que, na minha opinião, foi um absurdo. Mas, 6 meses depois do seu lançamento, quando eu o comprei, eu comprei ele por R$2.100, ou seja, R$600 de diferença. Então, é um detalhe básico, que se você seguir, já vai lhe ajudar muito. Não comprar um celular na hora do lançamento dele. Uma outra dica que eu dou para você é entrar em nosso grupo, vai aparecer agora para vocês o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo também do Telegram, e também acessar as nossas lojas e as lojas confiáveis, que a gente recomenda, e está todos os links na descrição. Então, entre em nossas lojas, lá sempre vai ter opções, vai ter lá ofertas para você, e você fica antenado do que está em promoção, do que não está, e acaba conseguindo um preço mais em conta do que normalmente está sendo vendido no mercado. Então, é uma dica bem legal para você também. Entra nas lojas e fique antenado de todas as promoções. Uma outra dica também é você comprar celulares em lojas online ao invés de lojas físicas. Loja física tem um ponto positivo, né? Claro, você pode olhar o celular, você vai ter realmente uma noção dele, mas na loja online você vai conseguir mais barato. E você também consegue ter uma noção do celular vendo o nosso canal, vendo até outros canais do YouTube que traz celulares, mostra como é o celular, as impressões que as pessoas têm ali do celular, já as opiniões sobre ele. Então, é um ponto importante de você quiser comprar mais barato, é comprar online, que normalmente você consegue, mesmo tendo frete, promoções e preços mais baixos que as lojas físicas. Então, sempre se atente mais às lojas online. E agora também daria uma outra dica para você, é usar comparadores de preço. Temos aí online já o Zoom, o Buscapé, que ele já mostra normalmente o histórico do preço, como ficou o preço em seis meses, três meses, um mês, se aumentou, se diminuiu e você já vai ter uma noção. Se naquele momento que você está olhando aquele celular, ele está caro, se ele já esteve mais barato, se ele já esteve mais caro, está parecendo mesmo uma boa oferta para ele naquele momento. Então, vale a pena você dar uma olhada em comparadores como o Zoom, o Buscapé, que isso vai ajudar também na hora de comprar o celular. Então, o que achou dessas dicas? Dicas boas, né? Você vai conseguir agora comprar um celular top, seja qual deles for, de maneira mais barata, apenas com algumas dicas, algumas ideias, que é você ter um pouco de paciência, esperar um pouquinho para comprar ele e também dar uma avaliada em preço, uma avaliada online e comprar o celular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like se gostou e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!